Agora 7 e 10. Repita. 7 e 10. Olha, às vésperas do Natal, a Prefeitura aqui de São Paulo está tendo de reforçar o atendimento nos postos de saúde por causa do surto da gripe provocado pelo novo vírus, a variante, na verdade, do influenza. E nesse momento nos atende o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecero. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Thiago. Bom dia, Diana. Estou à disposição de vocês. Bom, secretário, quando muita gente tinha a expectativa já de passar o Natal, o Natal que no ano passado foi mais restrito ainda por causa do coronavírus, agora vem essa preocupação com a gripe. O que a Prefeitura está fazendo? A necessidade de aumentar leitos? Como é que está a lotação e a procura pelas UBS e também por outros postos de saúde nesse momento? Tiago, nós tivemos na última semana realmente um avanço na procura das nossas unidades de saúde, as UBS, as AMAS e as UPAs por parte da população, independente de faixa etária, com síndrome gripal. Para você ter uma ideia, no mês de novembro nós tivemos 112 mil atendimentos de síndrome gripal na cidade de São Paulo. Apenas nos 12 primeiros dias de dezembro nós já tivemos 98 mil atendimentos. Então nós reforçamos o atendimento nas unidades básicas, que são a porta de entrada do sistema, fazemos a triagem das pessoas com sintomas de com Covid-19, com o teste de Covid-19, porque o principal num primeiro momento é eliminarmos a possibilidade de que a pessoa esteja com Covid-19 e a partir daí nós passamos a fazer a medicação da pessoa. Nós separamos o Hospital da Brasilândia com 258 leitos, para você ter uma ideia, para atendimento só das pessoas com síndrome gripal na cidade, fizemos a compra de medicamentos agora para reforçar esse atendimento no conjunto da cidade e também autorizamos ontem, emergencialmente, a contratação de 280 médicos e enfermeiros para nos ajudar emergencialmente diante dessa situação que nós estamos vivendo de síndrome gripal aqui na cidade de São Paulo. Secretário, os sintomas da gripe comum, do coronavírus e da gripe influência são parecidos? Qual a orientação para a pessoa que começa a sentir os primeiros sinais? Pode-se começar a tratar em casa, com os remédios tradicionais, ou é preciso, é importante atendimento profissional logo nos primeiros sintomas? Olha, Diana, os sintomas são os mesmos, né? Por isso que, inclusive, agora, este ano, nós vacinamos, além das 24 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19 aqui na capital, nós aplicamos 4,5 milhões de vacinas contra o influenza. O que acontece é que nós estamos exatamente enfrentando, possivelmente, uma variante, uma cepa nova. Por isso, inclusive, que no Hospital da Brasilândia, a gente também deve fazer um painel viral para descobrir qual é a variante de gripe que está em circulação. A pessoa não deve se medicar sozinha. Mesmo que a gente tenha aí hoje uma pressão muito grande na porta de entrada das unidades, a pessoa tenha que esperar um pouco mais para ser atendida, por conta do volume de pessoas que está procurando as unidades de saúde, deve comparecer às nossas unidades para ser medicada, orientada, e num primeiro momento que nós estamos fazendo a triagem, testada de Covid, porque como os sintomas são os mesmos, nós primeiro temos que ter a certeza de que a pessoa não está com Covid, fazer todo o processo de isolamento para que ela não contamine a família, os amigos, os colegas de trabalho. Então, todo mundo que tiver sintoma deve comparecer a uma unidade de saúde. Mesmo que a unidade, neste momento, esteja aí lotada com bastante gente, mas é melhor do que ficar em casa esse auto-medicário. Secretário, no Rio de Janeiro, os casos de gripe estão desacelerando depois de um mês. Será que esse pode ser um indificativo aqui para São Paulo? Isso pode acontecer em São Paulo também, já que os casos aumentaram depois desse início no Rio de Janeiro? E quais são as recomendações agora para as festas de fim de ano? Olha, Tiago, realmente aconteceu isso no Rio e em alguns estados do norte, do nordeste do país. Nós já estamos aqui com esse volume crescente de síndrome gripal já há praticamente 10 dias, 12 dias. Então, a gente vai ter um ciclo onde você vai ter esse processo de transmissão, de contaminação elevado e depois a gente consegue entrar num patamar de controle mais adequado. O mais importante neste momento, as pessoas precisam continuar usando máscara. A máscara é um fator de proteção, tanto na transmissão da Covid como na transmissão da gripe. Se possível, evitar aglomeração no final do ano. Por isso que, inclusive, a capital aqui, nós somos a primeira capital a cancelar as festividades de Réveillon, exatamente para impedir que houvesse qualquer tipo de transmissão acelerada aqui na cidade de São Paulo. E quando tomamos essa medida, nós ainda não tínhamos a circulação dessa cepa, desse vírus de gripe, aqui na cidade de São Paulo. Então, todo cuidado é pouco, a proteção da máscara é fundamental e se a pessoa tiver qualquer sintoma, deve comparecer à unidade de saúde para que seja corretamente orientada. E a influência, secretário, é facilmente transmissível? Sim, como qualquer vírus. Aliás, nós temos hoje, Adriana, vários vírus circulando na cidade, no estado, em todo o país. Possivelmente, esse vírus que está fazendo com que nós tenhamos essa quantidade elevada de casos, é o H3N2. Já é possível detectar nos nossos gráficos a evolução desse vírus, mas temos outros vírus gripais circulando hoje. Por isso que todo cuidado é pouco. A pessoa deve se alimentar, deve beber água, deve ficar em casa nesse período mais difícil, de dor no corpo, de sintomas, e ser orientado para a unidade nossa de saúde. Nós solicitamos ao Ministério da Saúde uma quantidade maior de vacinas em relação à influência, embora saibamos que possa ser uma cepa diferente, e tudo que havia para ser consumido no país, em termos de vacinação de gripe, já foi consumido. É realmente uma situação que nós não esperávamos essa, e que temos que enfrentar neste momento. Claro, secretário, uma última pergunta. O senhor falou sobre o Réveillon, e nessa semana a Prefeitura divulgou que a Corrida de São Silvestre será disputada normalmente, inclusive, depois da largada, os participantes vão poder tirar as máscaras. Por causa desse cenário da gripe, isso pode mudar? Nós fizemos o protocolo para que haja a Corrida de São Silvestre, o uso da máscara pelos corredores na largada e na chegada, onde há uma possível aglomeração, ele é obrigatório. Durante a corrida, como há um espaçamento entre eles, foi permitido, então, a retirada da máscara, todos, além de comprovarem que estão vacinados, são obrigados a apresentar um teste de até 72 horas, em relação à Covid. Nós estamos observando esse caso também da síndrome gripal, mas, por enquanto, em relação à Corrida de São Silvestre, ela está garantida. Secretário Municipal de Saúde, aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Obrigado, secretário, até a próxima, e se não nos falarmos, um bom Natal para o senhor. Obrigado. Para vocês também, muito obrigado.